Neste vídeo, veremos a possibilidade de ter diferentes layouts para uma mesma tela de um objeto e veremos como especificá-los. Já conhecemos um caso para o mesmo objeto. Teremos dois layouts. É o caso da sessão general de um Work With. Aqui estamos vendo o layout no modo View. Mas se queremos modificar alguns dos dados, podemos acessar a tela no modo Edit. E aqui mudar então alguns de seus valores. E ao gravar, voltamos à tela no modo View. Se vamos ao GeneXus, no Work With do Speaker, na Session General, vemos o layout que corresponde ao modo View. E aqui, o layout que corresponde ao modo Edit, que por padrão são inicializados iguais, mas nós mudamos. Vamos retomar o que deixamos pendente. Queremos que quando visualizemos o detail de uma session, a lista de speaker da conferência apresente-se como um link. Exceto quando a aplicação é executada de um iPad. Ali queremos que apareçam todas as informações inline. Além disso, queremos mostrar os tracks em uma tela na direita, exceto no iPad, onde por algum motivo não queremos mostrar em absoluto. Se observarmos o layout que temos especificado para o detail, vemos que corresponde com o que executamos recentemente no emulador do Android. Ou seja, a Session General mostra-se inline. A sessão de speakers como um link, temos duas tabs para esta informação para os tracks respectivamente. Este é o único layout que temos definido para esta parte do objeto. Vamos ter que criar outro que aplique unicamente ao iPad. Vamos abrir esta tela que vai nos permitir selecionar as opções que nos interessam para criar um novo layout. Teremos que selecionar o tipo de layout que vai ser para iOS. Tamanho iPad, versão 7.0, modo N, tanto para View como Edit, e orientações, ambas, Landscape e Portrait. Isto significa então que para cada vez que desejamos executar em um iPad 7.0, o detail de uma conferência em qualquer das duas orientações vai escolher esta tela a qual estamos criando. Logo, é necessário selecionar o template do layout, ou seja, como vai ser inicializado. Se a partir da única tela que temos, do único layout que definimos até o momento, o que nós não queremos, ou o padrão default. Vamos escolher como default, que para o caso de um detail, corresponde ao All Sessions Content. Vamos clicar. Vemos como foi criado realmente do modo default. Observamos que abaixo estão aparecendo os dois layouts. o All Sessions Content, e o específico para o iPad iOS 7. Neste caso, por ter All Sessions Content, serão carregadas as três seções. E a segunda e a terceira, como contém grids, vão ser mostradas por padrão como links. Então, o que iremos fazer é eliminar o All Sessions Content, ir à Toolbox e inserir as duas seções que nos interessam, a General e a Speakers, entre as propriedades por a propriedade Inline para Speakers. Se agora nos damos conta que o layout que definimos para any platform somente nos interessa para Android, em particular para telefones, então outra vez definimos outro layout. Desta vez é para telefones. Se queremos que seja somente para telefones Android, escolhemos esta. Se queremos que seja para todo tipo de telefones, deixamos como any platform. Agora inicializamos de acordo com o layout, o any platform. Vemos aqui como foi inicializado desta maneira para any phone. Se olharmos para o detail, contamos com três layouts. Podemos modificar o primeiro, o mais geral de todos, remover tudo o que fizemos, e deixar a opção Default com o All Sessions Content. Desta maneira, quando a aplicação executa em uma plataforma correspondente a um telefone, será escolhido este layout automaticamente. Se estamos executando o detail no iPad 7.0, este será o layout escolhido. Em qualquer outro caso, será escolhido este, onde, dependendo das características da plataforma, como mostrado nas distintas seções. Para cada objeto ou seção de um objeto com layout, podemos então especificar N possibilidades de telas. utilizará a que corresponda de acordo com o dispositivo sem que tenha que especificar. Somente deverá definir os layouts. No próximo vídeo, veremos os estilos de navegação que podem ser definidos para o aplicativo e como configurá-los. 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 e como configurá-los.